Honda CBR Fireblade. Há 30 anos esse nome é sinônimo de esportividade. Em 1992, a Honda lançava essa moto aqui, a CBR 900 RR Fireblade. Ela fez história porque enquanto todas as outras super esportivas apostavam num motor de mil cilindradas muito potentes, porém eram mais pesadas. A Honda apostou num conjunto compacto. Essa moto usa praticamente o mesmo quadro e carenagem das 500 cilindradas dois tempos daquela época, porém com um motor quatro tempos de quatro cilindros, 893 cilindradas, que apostava na filosofia de controle total. Essa moto aqui completou em 2022, três décadas nas pistas e estradas de todo mundo. Para comemorar essa data, a Honda lançou essa versão, essa edição especial de 30 anos da CBR Fireblade. Mas hoje em dia, ela já tem um motor de mil cilindradas, muito mais potência e tecnologia. Vamos conhecer agora a evolução da Fireblade nesses dois modelos na CBR 900 RR Fireblade 1992 e a edição especial de 30 anos da CBR 1000 RR Fireblade, que foi lançada e chegou ao país em 2022. E apesar dessa super esportiva aqui, essa CBR 900 RR, já estar aí com 30 anos, ela foi uma moto revolucionária, né? Ela era para ser 750, quando o pai dela, o Tadal Baba, o lendário projetista da Honda, falou, peraí, vamos colocar um motorzinho um pouco maior que 750, mas menor que 900. Assim que nasceu essa CBR 900 RR. Ainda hoje, ela, para vocês terem uma ideia, como ela era moderna para a época, ainda hoje, ela é mais leve do que a atual CBR 1000 RR. Ela usava materiais nobres aí na sua construção, essa carenagem que reproduzia as motos da Honda de pista, né? Mas a gente começa a ver aí a evolução já no design, né? Essa carenagem tem linhas mais arredondadas, dois faróis assim redondo, com lâmpadas halógenas, né? E tudo mais, a CBR 1000 RR atual usa iluminação full LED nos faróis, nos piscas e lá na lanterna e ganhou uma novidade que naquela época não existia. As tais winglets, que são utilizadas atualmente na MotoGP, o objetivo dessas asas, entre aspas, na carenagem, é justamente aumentar a pressão aerodinâmica aqui, quando essa moto está em 200, 300 km por hora e manter a roda dianteira no chão. Então, quer dizer, ao longo de 30 anos, muito se aprendeu aí nas pistas, inclusive com o nascimento dessa winglet. Outro detalhe interessante que mostra como que as motos evoluíram aí nessas três décadas, né? São apenas 30 anos. Naquela época, o painel aqui da CBR 900 RR era tudo o que você precisava para andar na pista. Um velocímetro, um contagiros, a temperatura do motor e luzes de advertência. Tudo analógico, né? O sistema de ignição também evoluiu. Aqui, ó, você tem a chave, colocava a chave, girava a chave para poder ligar a moto, né? E tinha até aqui uma coisa que muitos dos jovens aí que estão assistindo esse vídeo nunca viram. Isso aqui é um afogador, porque essa moto era carburada. Já a CBR 1000 RR Fireblade 2022-2023, dá uma olhada aqui, ela não tem chave. Ela usa o sistema de ignição keyless. Você aperta um botão, precisa estar com essa chave de presença aqui, próximo ao painel, que é um painel totalmente digital, com diversas configurações, marca tempo de volta, mostra eletrônica, e quando eu liguei o painel aí, vocês devem ter ouvido um barulhinho, é o sistema de injeção eletrônica que agora alimenta o motor de quatro cilindros, os 999 centímetros cúbicos da CBR 1000 RRR Fireblade 2022-2023. E na parte ciclística, a gente também vê muita evolução, embora essa CBR seja até mais leve que a atual. Elas usam um quadro aí de dupla trave superior, que o conceito é bastante semelhante. Mas outras coisas foram mudando. A CBR 900 RR tinha um garfo telescópico convencional. A CBR 1000 RRR 2023 tem um garfo telescópico invertido, com ajustes eletrônicos. Os freios também mostram aí, evoluíram nesse período. Ela tem disco duplo aqui, mas com pinças de fixação axial, em direção ao eixo. A nova CBR 1000 RR tem a pinça de freio radial, fixada em direção ao raio da moto, que dá muito mais segurança. Isso sem falar nos controles eletrônicos, né? Essa daqui tem sistema ABS, controle de tração, um sensor de medição inercial que analisa a moto em seis eixos e ajusta toda a eletrônica para você pilotar com mais segurança. Essa daqui, não. Nada de ABS, nada de controle de tração. Então, aqui era a mesma no braço. Bom, e depois dessa aula de história das motocicletas super esportivas, aí comparando a CBR 900 RR 92 e a CBR 1000 RRR, a gente vê que esses dois modelos têm 30 anos de diferença, mas carregam a mesma filosofia aí, né? Foram feitas para quem gosta de alta velocidade e acelerar numa pista. As motos melhoraram muito nessas três décadas e essa CBR 1000 RR Fireblade, a famosa Triple R modelo 2023, já chegou ao Brasil aí. Ela teve algumas melhorias no quickshifter, na parte eletrônica e também no motor aí para trazer mais torque e potência em médios regimes, já chegou ao Brasil. Essa edição de 30 anos, infelizmente, é uma série limitada, exclusiva e já está toda vendida. Mas, com essa mesma configuração e toda essa tecnologia, a Fireblade CBR 1000 RRR 2023, já está nas lojas, com aquela roupagem tradicional aí da HRC, né? A Honda Racing Corporation, aquele tricolor vermelho, azul e branco, com o preço sugerido de R$ 193.500. Bom, e depois de conhecer essa senhora Balzaciana de 30 anos e ver a evolução, a diferença entre esses modelos, eu vou lá colocar o capacete, vestir um macacão para entrar na pista com a nova CBR 1000 RR Fireblade 2023. Mas antes, eu queria pedir para você aí se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações de nossos vídeos e compartilhar esse vídeo com os amigos que são fãs de motos super esportivas. Valeu, galera! Tchau! 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 Tchau!